Todo mundo andava junto, como é que é, não? Não, era assim, os bairros não andavam juntos, era um ganguismo, influenciado por filme, pelo Warriors, já assistiu Warriors? Warriors não. Não, os Selvagens da Noite nunca assistiu, cara. Mas umas gangues de Nova Iorque dos anos 70, assim, umas brigando, uns caras com o taco de beise. Só porrada. É, isso aí, os punk da época, aquilo de São Paulo, assistiram no cinema, influenciou todo mundo a fazer gangue, cara. Mas tem que ser assim, né? É, aí era mó treta, cara. Cara, então realmente na rua, entre as gangues, rolava mó porradaria também aqui no Brasil? Rolava, rolava. Isso aí só foi melhorado uns tempos pra cá, assim, uns 20 anos pra cá.